Amores, acabei com as minhas plantas na frente, estou chorando porque eu amo plantas e eu acabei com as minhas plantas na frente de casa, porque a menina fica só arrancando meus amores, vai lá e arranca os galhos, quebra igual quebra milha assim, deixa caído, é ruim isso, eu fico chateada porque não tem precisão, eu não vou incomodar ninguém na frente da casa de ninguém, mas eu não tenho sossego aqui, então eu tirei todas as plantas da frente, arranquei uns galhos de andu aqui do fundo, limpei o meu andu e joguei lá na frente também. Deixei lá na frente e não está bonito do jeito que eu queria, mas está lá, eu não, por enquanto eu não pretendo plantar, não pretendo plantar flor mais na frente e nem organizar mais gente, porque aqui se todo mundo organizar fica lindo, para todo mundo viver bem, mas se você organizar parece que eles não gostam que a gente deixa bonito né, vem estragar né, então vou deixar do jeito que está. Por enquanto meus amores, por enquanto meus amores, não aguentei mais, não aguentei mais, não aguentei mais para manter com plantas, né, do jeito que eu queria, com a grama, vou deixar à vontade agora, ponho os galhos de andu e deixei lá. Amores, cor e vermelha, meu amor, a gente, meus amores, tem dias que a gente está triste, sabe, passa por luta, eu não tenho nenhum filho pequeno, mas passo luta. E tem meus netos, meus netos não mexem nada em ninguém, ela educa eles muito bem, dá trabalho para os outros, não dá tristeza e se alguém reclamar para a minha filha, ela corrige a menina dela, ela quer saber o que é, corrige mesmo, sabe. Então, a gente passa por tudo, né gente, vocês também devem passar por alguma coisa na vida, né, todo mundo passa, né, e Deus tem tido misericórdia da gente, né. Meus amores, tomei um banho gostoso, meus amores, tô mais animada agora, tava meio desanimada cedo. A Jane, meus amores, foi no mercado, foi no mercado comprar uma promoção, mistura para a semana e eu fiquei em casa, tomando um banho, relaxando, meus amores, tomou aquele banho gostoso, sabe, pra ser o meu melhor perfume, vestir a minha melhor roupa, ó, um short bonito, uma brusa bem linda, maravilhosa, que eu mesmo fiz. Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou costureira, eu faço roupa, viu meus amores, costuro, agora não tô costurando porque a minha máquina deu defeito. A Jane se vai comprar uma máquina pra mim, assim que pagar as contas. Aí vou começar a costurar pras pessoas de novo e vou começar a fazer vestido pras minhas netas, pra minha filha, pra Elaína, e eu quero fazer pra Elaína um vestido lindo que ela quer. Fazer um vestido pra ela, um pra Mariana, um pra Yasmin, uma camiseta poita, um vestido pra Mariana, pra Olivia e pra Yasmin e um pra Elaína. Eu vou comprar o pano e vou fazer, bem bonito, perguntar a cor que eles querem. Nós vamos mostrar as compras que ela comprou pra vocês. A gente não filmou Elaína, nós vamos retar na correria do dia a dia e o Valente escapou três vezes hoje. Eu busquei duas, eu busquei uma, né, só que ele foi longe, hein, meus amores, voltei no sol quente, até com a cabeça querendo doer, tanto uma sorte, fazendo ele. Ele tá brincando, tá se divertindo. E ele tá se divertindo, meus amores, correndo no meio da rua pra gente buscar ele. Ai, meu Deus, vai dar um trabalho. Então vamos mostrar como a Gatine fez pra vocês. Saiu de Ibiza, meus amores, disse que tá uma correria hoje, que hoje é sábado. Levou um carreirão do cachorro, o povo andando na rua com a correria, e aí Deus dando livramento pra gente o tempo todo. E nós tá agradecendo, viu? Hoje foi um dia bem cansado, bem pesado, meus amores. Nós estamos aqui debaixo da graça e misericórdia de Deus. Gente, então eu fui lá comprar carnes pro mês, né, de certa forma pro mês. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei um peito de frango, tava 9,49 quilos, foi 13,14. Tem 1,385 aqui. Comprei coxa sobre coxa, gente. Tava 5,99 quilos, eu comprei 1,240 quilos. Aí eu comprei o peito, gente. Aquele momento tava ali me chamando, aí eu tive que parar aqui um pouquinho. Comprei mais essa coxa sobre coxa aqui, que eu comprei no outro mercado. Tava 6,25 quilos. Eu comprei essas duas aqui lá. Comprei duas calabresas grandes. Tava 19,90 o quilo. Foi 7,66. Comprei pé de frango, gente. Foi 10,3 de pé de frango. Foi 2,10 quilos, ó. Comprei essa maionese aqui, que tava 8,95. Isso aqui não é o preço não, tá, gente? Minha mãe tava saindo de casa, gente. Minha mãe tava saindo de casa ali, eu tô lá querendo ir junto. O café foi 12,95. Tomate tava 6, pouco quilos. Paguei 2,10 esses dois tomates. Esse vinagre aqui eu paguei 1,65. Esses detergentes, gente. Vou mostrar tudo de uma vez, tá? Esse detergente foi 1,95 cada um. Comprei de três tipos. Esse aqui. E esse vermelhinho aqui, que é um dos meus favoritos. O de coco e o vermelhinho dos meus favoritos. 1,95 cada um. Comprei essa azeitona com caroço, das AL. Foi 4,65, se eu não me engano, tá? Eu lembro o preço das coisas. É inevitável. E comprei esse pernil aqui, que eu posso olhar na notinha quanto que foi, gente. Que foi no outro mercado. Comprei esse macarrão aqui, que tava na promoção. Três e pouquinho. Que eu vou olhar ali na notinha. Que não tem isso de cabeça agora. E comprei essas laranjas aqui, gente. Tava 2,49 quilos. Não era promoção. Quando é promoção, eu em 95, mais ou menos. Mas tava muito bonita a laranja. E é bom pra fazer suco, pra chupar. Enfim, né? É bom ter laranja. Então, hortifruti eu não comprei hoje. Vocês viram que eu comprei esses dias atrás. E vou voltar pra comprar novamente, tá? Toda semana a gente compra hortifruti. Aqui a gente consome muitas frutas. E verduras também, vocês veem, né? Da mesma forma que a gente come besteira. A gente come frutas, verduras, legumes, né? Agora eu vou mostrar as notinhas pra vocês. Já que mostrei toda a compra. E eu fui de bis, tá, gente? Esse monte de compra na bis, tá? No primeiro mercado que eu fui, gente. Eu comprei... Quantos itens tem aqui? Não sei. Eu comprei R$85,00 e R$4,00, ó. Que foi o R$15,00 e R$85,00. Eu acho que foi a carne de porco. R$15,00 e R$85,00 foi papel higiênico. R$12,95. E a carne provavelmente foi R$12,00 e alguma coisa. Ou R$15,00 e alguma coisa. Ah, gente. Tem uma coisa que eu comprei nesse mercado que eu não mostrei. Essa batata aqui, ó. Não foi R$12,90. Foi R$9,50. Eu tava na promoção. Fiquei com vontade, sabe? Eu tava com vontade de comer essa batata que eu comprei. Foi R$85,00 e R$4,00 no primeiro mercado. No segundo, gente, eu fui duas vezes. Por quê? Porque eu esqueci. Inclusive, eu pedi coxa sobre coxa pro homem. Deixei lá em cima do balcão e esqueci. Eu tinha que voltar pra pegar, né? Aí voltei, peguei laranja e algumas outras coisas. Aqui tem um preço certinho de tudo. O peito de frango foi R$13,14. O músculo... Ah, gente. Tá vendo? Tô esquecendo. Eu esqueci de mostrar pra vocês o músculo moído, gente. Que eu comprei. Foi R$1,600. Foi R$39,20. Músculo moído. O menino moeu o músculo certinho. Eu vi ele moendo, gente. Então, sem problemas. Aí eu comprei o músculo, R$39,20. Pé de frango, R$10. Dois sorvetinhos, gente. Daqueles saquinhos que eu gosto, R$1,75. E macarrão galo, R$3,79. Eu falei, R$3,79 o macarrão. Esse macarrão aqui foi R$3,79. E daí eu voltei lá, gente. Porque eu falei, não, tá faltando coisa. Tem que ter pelo menos uma laranja, né? Viu o homem pegando laranja? Eu lembrei. Daí eu comprei a azeitona, R$6,65. Coxa sobre coxa, R$7,43. Linguiça calabresa, R$6,66. E laranja comum, R$6,84. Vixi, tá tudo desfocado. Enfim, gente. Isso aqui é a compra de carne quase do mês todo. Porque minha geladeira tava vazia. Eu falei, preciso comprar algumas carnes, né? Tá ruim quando acaba tudo, né, gente? Ó, acabou praticamente tudo. Nós temos o quê na geladeira? Temos mandioca. Mandioca. E uns pedacinhos de carne. Isso aqui é feijão que eu coloquei hoje. Ó, gente. Já guardei aqui as carnes, a maioria. Agora eu vou separar em saquinhos aquela carne moída e guardar. Acho que em cima cabe. Ah, acho que cabe. Cabe ainda. E cabe aqui ainda. Tá bem cheio, né? Eu acho que eu não arrumei muito bem, né? Porque parece que eu não comprei tanta coisa assim. A carne moída que eu vou separar em saquinhos. Maionese, gente, não pode faltar aqui em casa. A gente gosta, sabe? De passar no pão. Prontinho, gente. Dividi tudo em saquinhos. Como vocês podem ver. As carnes moídas. Carnes moídas. Será que tá certo isso? Não sei. Eu dividi tudo em saquinhos aqui. Essa aqui deu um pouquinho mais. Dividi em quatro. Acho que deu em quatro saquinhos. Calabresa eu coloquei aqui na porta. Nem tirei de saquinho. E é isso. Então é bom ver o congelador cheio. No dia seguinte... Meus amores, a gente tá preparando aqui, ó. Uma deliciosa carne moída. Músculo moído. Vou colocar macarrão já. E vai colocar macarrão aqui dentro, meus amores. Fez a maionese. Já tá pervendo aqui. Vou abaixar o fogo, gente. Já tá abaixo. Tá abaixo? Pode desligar. Uma delícia, meus amores, ó. Músculo moído. Bem no capricho, ó. Esse macarrão tá bem grudadinho. Não, eu tinha que vir aqui jogar a maionha. Esse aqui escorrega um pouquinho. Macarone. Coloca aí nos comentários se vocês gostam de macarrão com carne moída, gente. Músculo moído. Não tem gordura. Melhor disso. De tudo isso, aqui não tem sebo. Sebo é muito ruim, né? Fica encebando a boca. Sim. Agora é misturar, gente. Com muita calma. Pra não cair pra fora. Tem muita paciência nessa hora, né, mãe? É. Tem gente que põe o molho do macarrão separado. Sim. Aí faz no macarrão coadinho, o macarrão bem branquinho no canto. Aí você põe o tanto que você quer e joga o molho por cima. Aí você pega todo o molho pra você. Então você não faz assim com medo de eu comer tudo o molho? Não, porque sempre alguém vai comer mais. É isso? Uhum. Eu fui na portuguesa que eu trabalhei. E também não gosto, eu prefiro mais prático. Na portuguesa que eu trabalhei, quando eu tinha 12 anos, ela fazia o molho separado. É? Aí fazia uma carne enrolada com bacon. Nossa, tem bastante carne. Esrolinho, não sei de que que era. Porque isso é uma coisa engraçada. É? Palitinho. A gente tirava o palitinho e fumia, sabe? Não sei o que é o nome daquilo. Meus amores, deixa eu comentar aí se vocês sabem o que que é. É um negócio enrolado com bacon e umas coisas em dentro. Enrolado, gente. Usou o fogão. Fusei? Eu limpei. Você limpou o fogão, mãe. Limpei. A única coisa que a mãe fez hoje. Ah, eu sabia que ela ia jogar na minha cara só porque ela lavou a louça. É, ela vê a louça e fez o chão. Duas semanas sem lavar a louça, meus amores. Duas semanas. Hoje tá se gabar. A minha mãe, quando eu não faço nada, ela fala o dia inteiro no vídeo. A Jane comprou dois cones, meus amores. Lá no mercado da Cileide. Dois cones crocantes, delicioso. E nós chupamos. Ai, delícia. Meu amores, eu gosto de sorvete daquele cone. Gostou demais, meu amores. Ficou tão feliz, né? Nossa, chupei assim aquela gostosura. Vou comprar outro. É de lei no domingo. Vamos alisar aqui pra ficar delicioso. Delicioso. Tá mostrando certinho, mãe? Tá mostrando certinho. Peguei nessa bacia grande aqui, gente. Quando tem problema, é pra mexer aqui. Vamos comer, sábado? Vamos comer. Tá. Esse é o almoço, vem sim. Eu gosto de pegar assim, meus amores. Ô, delícia. Quem gosta de maionese aí, meus amores? Deixa um comentário. Olha aqui. Hum! Eu amo maionese com azeitona e macarrão com carne moída. Músculo moído que não tem sebo, não tem gordura. É gostoso. Meus amores, ó meu almoço de domingo aí. Que delícia, ó, meus amores. Bora comer junto com a gente hoje. Maionese macarronada com carne moída. A gente prefere o músculo moído, viu, meus amores? Porque daí não tem gordura. Gordura de gado faz mal. Sebo faz mal. Ainda mais no macarrão, né? Viram a sebeira? Dois mil anos depois. Meus amores, estamos indo para a igreja. Não perdeu nada hoje. Hã? O retroalto está estragado. Tem que ir lá, gente. Estamos indo para a igreja, meus amores. Na Rádio Ibis, porque a gente disse que está com calor. Já quer tomar um ventinho. Tira o prato aí. Vou tomar um ventinho gostoso hoje, mãe. Vou sair de Ibis no meio da noite. Vou para a igreja. E depois nós vamos tomar um suco gelado na rua e comer um lanche. Estou bastante feliz de estar aqui junto com o povo de Deus, glorificando e exaltando o nome do rei de Jesus. Querido, tu és bendito, amado. Muito obrigada pela vida da pastora Rosa, pela vida da irmã, pela glória de Deus a Deus, pela minha filha, pela minha filha. Nós agradecemos, Deus do Espírito, por mais um dia poder te adorar. Alguns momentos depois... O culto acabou, gente. Graças a Deus, recebemos a presença de Deus. Que gostoso, né? Deus operou maravilha. E a gente já está indo para casa. Vocês irmãos estão conversando depois do culto. Que gostoso, né? A igreja está tão linda. O que eu falei para vocês? Que a igreja que eu comecei, tem no canal, nós trabalhando nela. Está enorme. Aumentou depois. Reformou. Mas essa igreja aqui, tem no meu canal, no começo que ela começou, né, Rosa? São cinco anos agora. Cinco anos. Cinco anos. Então é essa igreja aqui, viu, meus amores? A pastora Rosa. E essa igreja aqui é aquela igrejinha que tem no meu canal, nós construindo. Ajudando a construir. Hoje ela está enorme, gente. Está grande, ó. Olha lá. Olha o tamanho que está agora, ó. Jane, a Jane. Duas Jane lá. O senhor é Jane, cara? Jane. E Jane. Que linda, meus amores. A gente tem no meu filho aqui, eu falei, sangue de Jesus. A Jane deu a palavra, meus amores. Não gravei, que eu esqueci, mas ela leu a palavra. Sexta-feira tem uma campanha aqui. A campanha? Sete dias. Sete e sexta-feira. Sete e sexta-feira. Tem uma campanha aqui, gente. Quem quer receber a bênção, vem. A igreja é muito abençoada. Então, na campanha, segunda conta, capítulo 7. Assiste meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então, eu me direitarei dos céus. Eu descer, porrirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. E sararei a terra. Oh, benção, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amores, aí tem essa campanha maravilhosa. Eu vou vim, se Deus quiser. Que gostoso, né? Sentir a presença de Deus. Se alegrar junto com os irmãos, né? E a Rosa ali, meus amores, com a pastora. Ela me conhece desde criança. Era vizinho do meu pai. E eles eram amigos. Meu pai e o pai dela. Então, a gente foi criança perto. Morava perto. Depois, ela teve as menininhas delas. Eu tive as minhas. E a gente se conhece há muitos anos. Mais de... Mais de 40 anos. Amores, estamos indo para casa. O culto estava tão gostoso. Nós se alegramos na presença de Deus. Estava uma benção. Tinha outra Jane lá, Jane. Duas Jane na igreja. Será que eu pulo dois? E eu falei que... Falei que... Falei que... Falei que... No dia seguinte... Vou gravar para vocês minha rotina. Primeiro que eu faço, meus amores. Eu levanto. Vou no banheiro. Lavo minhas mãos. O rosto. Aí, vou fazer um cafezinho. Aqui dentro. Enquanto o café coa. E fica coando. Eu vou lá fora. Passa a mão na cabecinha dele. Faz um carinho na cabeça de todos. Olha. Espera um pouco. Aí eles quase me derrubam. E a gente coloca um pouco de comida. Não põe muito. Um pouquinho de comida. Porque senão eles derramam tudo. Quando come essa, a gente põe mais. Dá um pouco de carinho para todos eles. Olha isso. Viu, pessoal? O que ele faz? Ele come no chão. Ele derruba. Então a gente põe mais pouco. Eu estou esvaziando a banheira. Porque a água da chuva estava armazenada para aguar as plantas. Aguar as plantas e lavar o carro. Sobrou essa aqui. Estou lavando em volta. E vou esvaziar ela. Secar. Jogo a água nas plantas de manhã. Aqui, meus amores. É a minha horta. Eu já aguei ela. Já aguei. Aí de manhã já água a horta. Jogo a água nas flores também. Aqui tem uma porta, um portão. Tem que abrir. Aqui é um pezinho de flor. Plantei em volta. Para as borboletas ficarem nas plantas. Nas flores, não nas plantas. Esse é um segredo para a alface. Já está virando. Essa alface parece que é de cabeça. É bem gostosa. Já está ficando boa. O couve, tomatinho. Olha o merão desse aqui. Vocês gostam, pessoal? Esse merão é gostoso, amargo. Bem gostoso. Feito uma salada com arroz e feijão. Uma delícia. Olha o coentro. A salsinha cresceu. Está bonita. E esse é um... Acho que é couve. Eu acho que é repolho. Alho poró. E repolho. Já está virando cabeça. Olha aí para vocês verem, meus amores. Essa cebola está linda, maravilhosa. Está soltando aqui. Acho que é semente. Está bonita também. Essa é a minha horta. Já comi muito couve dali já, meus amores. Sempre eu tiro uma foia que está fechando. Por causa do purgão. Tem que passar um remédio, meus amores. Não está ainda muito, mas... Não sei o que é que coloca isso. Mas é ruim demais. Então, meus amores. Aqui o repolho está fechando também desse lado. Pé de quiabo. Tem vários pés ali. Vai crescer. E tem esse aqui, né? Aí quando seca, o quiabo, aí a gente tira a semente para outro lugar. Então, a minha horta está aí, meus amores. Ali fora tem mais prantas. Gostoso é que eu tenho cebolinha e salsinha e coentro. E eu estou querendo comer o frango caipira. Amo. Frango caipira com coentro e salsinha. Então, vou terminar de limpar aqui. Vou tomar meu café e vou no dentista, meus amores. Estou preparando para ir no dentista. Acordei bem cedo. Seis de pouco. O tempo está meio assim. Hoje não está aquele sol brilhante. Porque parece que tem nuvens no céu. Eu estou apaixonada de novo. Apaixonada. Olha aí. Por que eu estou apaixonada. Oi, filho. Oi, filho. Gostou da mãe? Olha, meus amores. Parece um enfeite de tão lindo que ele é. Ah, meus amores. Tirei os coqueiros do jardim. Prantei nas vasilhas. Que eu faço um mudo para vender, né? Aqui está o pé de coqueiro. Lindo, maravilhoso. Filho. Ô, filho. O gogô todo, ó. Cadê o neném da mãe? Gostou daqui. Hein? É o Niquinho. Pronto isso. A família está reunida aqui. Acorda cedo demais. Depois fica assim. Esse cadê não deixa de cinde aqui fora, ó. Está vendo? Ó. Valente. Valente. Ó. Tudo isso que é do dia dela. Olha ele. Aí a Dianne não deixa aqui fora. Porque os outros cachorros judiam dela. Parece que assim chama atenção. Não sei se é porque ela se destaca pelo tamanho, né? Ou está para... A Dianne é assim. Está no cio. Pega ela e põe para dentro. Ele não faz nada. Mas judia muito. Porque são grandes. Enfim, bom dia, meus amores. Um dia abençoado para todos vocês. Cheio de paz, saúde e felicidade. Que entra na tua casa o poder do Espírito Santo e cura você. Cura as enfermidades. Cura a tua família. E abre as portas o Jesus Cristo na tua vida e na minha, que eu estou precisando também. Deitar as folhas, os pés de coqueiro. Eu estou vendendo nuda, né, meus amores? Então, é... A gente que vende sempre tem que estar aprontando. E tem que organizar o quintal inteiro. Primeiro tem que esvaziar essa banheira para me se arrumar para ir no dentista. Estou indo lá encher o pneu da moto para ir no dentista, né? Devar a minha mãe. Aí, gente, coloquei essa blusinha aqui que foi ela que fez. O que ela fez, gente? Colocou a blusa igual e disse que é look mãe e filha. Agora vai sair nós duas. Parecendo uma dupla sertaneja, gente. Mas falta ela colocar o colar com o nome dela também. Vai colocar, mãe? Vai colocar o colar com o seu nome também? Ó, gente. Look mãe e filha. Vai lá encher o pneu e depois ela mostra a vocês a blusa dela. Tem uma igualzinha. Até assim de ter uma dessa, né, mãe? Dá para colocar nós três. Aí as mim tem também. Dá para colocar nós três, nós quatro, será? Ei, Niquinho. Ó, gente, tem a pequena sereia aqui, ó. Nesse aplicativo. O aplicativo que eu adquiri, depois eu vou falar para vocês sobre ele, que tem os filmes que lançam no cinema, tem Barbie, tem Pequena Sereia, tem canais abertos e fechados, Sport TV, Discovery, tem Disney Plus e tudo isso, gente, por 30 reais por mês, né? É claro que se você for meu seguidor e falar que foi indicação minha, né? Que dela faz 30 reais, mas o valor não é 30 reais, não. Então tem todas as séries da Netflix, enfim. Tô amando, gente, esse aplicativo. Melhorar lá, então. Oi, gente. Calma, gente, eu tô. Meus amores, estamos indo no dentista. Meus amores, sabe de uma, nós vinha vindo da igreja. E eu vou contar um segredo, contesteu. Deu nervoso da chave, não bate bem da cabeça, não. Aí eu peguei, meus amores, estava espremenando uma espinha na costa dela, assim, que estava aparecendo. Ela deu um grito bem alto. Todo mundo escutou. É isso, chá, não. Eu fiquei com tanta vergonha, meu amor. Vocês nem imaginam. Credo, chá, já vou passar vergonha. Meu amor, a gente é mole. É mole. Se espremear uma espinha nela, ela grita bem alto, no meio dos outros. Tchau, minha batada. Falei que para. Ah, mas eu nunca vi de volta. É, tô, ia, chá. Ai, meus amores, a cidade de Mariluz, quem mudou daqui, tá do mesmo jeito. Só mudou que nós ficou tudo velho. Todo mundo com cabelo branco, velho. A cidade tá velha também, né? O pessoal sempre tá reformando aí, igual nós, tá reformando nós. Passam creme, uma base, outros pintam o cabelo. Sempre é uma reformada, meus amores. A reformação dura uma semana. Uma semana não, um mês, né, gente? Quanto pinta o cabelo, quanto tempo dura, gente? Uma semana, né? Tem que ser reformando a cada semana, né? Pra ficar bonito, chá. Pintar o cabelo duas vezes no mês. Não tem quem aguenta, né, chá? Se manter nessa reforma. E a cidade tá assim também, ó. Do mesmo tamanho, é só reforma assim. As coisas vão estar mais velhas. Pinta a igreja. Aumenta ali um pouquinho. Outro lá. Faz um chaparinho ali pra cair água. Um parquinho pras crianças. E varre o jardim. Varre o jardim e... É. Tá cuidando do jardim. Meu amor, já fui no dentista. Deu tudo certo. Graças a Deus. Agora a cháva tá indo pagar a água. Nós estamos passeando pela rua da cidade. Eu chávamos num sítio. Eu tô querendo divertir. Passear, chávamos. Se divertir um pouco na vida. A vida passa muito rápido, chávamos. Você já tá com quase trinta anos. E eu tô com quase cinquenta. É, chávamos. Tem que aproveitar a vida. Eu falo você. Tomar um sorvete. Sentar na pracinha. Oi as meninas bonitas. Passar na rua. A gente pegou osso no açougue. Os cachorros vão fazer uma festa, meus amores do céu. Tô até pensando aqui como que vai ser. Um monte de osso pros cachorros. Nós buscamos no açougue. Fui lá ver meu irmão. Voltou, né, do hospital. Ele não fez a cirurgia. Graças a Deus já tá bom. Assim, se recuperando, né, meus amores? Porque por problemas de saúde, todo mundo passa. E eu tô rindo. Tô feliz. Os cachorros vão ficar felizes, chávamos. Precisa pensar que é Natal. Alguns momentos depois. Olha a encomenda dos meninos. E o Polaco tá doido aqui. Já catou um. Esse bonitão. Lá dentro de casa. Lá dentro. Lá, ó. Calma. Tchau, mamãe. Vai botar ele. Ai, tá. Olha. Ó, mãe, tá de olho. O Polaco, o Polaco. E aqui atrás da caixa. Tô trazer pra dentro da caixa. Ei. Olha aqui. Olha aqui. Mãe, que menor. Aqui. Vem, rapaz. Vamos comer. Olha aqui. Calma. Calma, catrô. Pera aí. Tchau, Polaco. Polaco. Vai lá. Aqui, mãe. Isso não é briga. Eles vão cortar no meio pro Miley. Esse aqui, ó. Mãe, vai cortar. Pera aí. Aí, gostoso. Olha. Oxi. Tá louco. Meu pai do céu. Quanta felicidade. Olha lá. Todo mundo. Todo mundo correndo um do outro. Ó, Valente. Valente. Vai lá, Valente escondeira ali. Viu, pai do céu. Parece leão. Gosta de carne. Que delícia. Quer ver eu chegar perto? Dá aí. Dá pra mim? Dá? Pode pegar? Não? Dá pra mim? Dá pra mim? Tá comendo também, meus amores. Olha lá. Foi. Dá um pedacinho? Cinde. Em cima da cama não pode. Oi. Dá pra mim? Dá? Ela é boazinha até. Mas os outros. Depois a gente vai lavar essa coberta. Cinde, come no chão. Vamos comer no chão, vamos? Aqui, ó. Vem no chão aqui, ó. Aqui. Coma aí, ó. Não pode comer lá. Olha, a gente jogou o tipo da cama, gente. Você acha uma coisa dessa, Chalda? Não arrumou pra cabeça, Cacinde. Olha aqui, ó. Ela abriu. Todos os cachorros vêm comer aqui fora. Né, por aqui? Aí, gostou, Ju. Não vamos pegar, não. Pode comer. Todos os cachorros vêm comer aqui fora. A cachorra da gente tá tão osso, veio comer em cima da cama dela. Ela tá brava lá. A gente, em cima da cama com o roção. Tem que lavar as coisas. Vai, gente. Criar cachorro dentro de casa é complicado, hein? Por que ela não come aqui fora junto com os outros? Igual. Tá todo mundo comendo. Eita felicidade, mamãe. Tá cegando o Natal. É tempo de festa. Tudo é igual. O polaco já tá se divertindo Comemorando Não, polaco. Comemorando o Natal É tempo de festa. Tudo é igual. Ai, que delícia. Esse osso gostoso. Um sabor maravilhoso, mamãe. Meu dia, ele come tão gostoso, né, gente? Acho que a felicidade deles é comer, né? Olha. Ai, gostoso. Muito delícia. Tem festa aí? Pra que punhar na terra, rapaz? Vai chujar. Come lá no piso, lá. Não precisa esconder, não. Da onde veio esse, vai vir mais. Ô, Valente. Você não vai rar aí com a meia mangueira no lugar do osso, não, meu filho? Acho que vai rolar a paz pra mãe rapidinho agora, né? Mas estão escondendo, gente. Nunca comeu... Nunca comeu um osso tão grande. Agora fica em cima da torneira aqui, Dino. Não é perigoso comer a torneira, errar ali. Vocês não vão pra lá, meu amor. Ninguém vai tomar de vocês, não. É seu. É seu, lindona. Ai, gostoso. Isso é que é gostoso, hein? Vai deitar agora, ó. Valente. Você é o que come mais bonito, Valente. Tu come deitado. E então, eu vouiptar agora. Tá vendo? Água. Eu pra mim que eu tô sentindo. Legenda Adriana Zanotto